Os taxistas de Porto Alegre começaram hoje a atualizar os taxímetros após os dois reajustes aplicados à tarifa desde o início do ano. Os quase 4 mil táxis da capital devem concluir o processo de aferição até o dia 10 de maio. Após o primeiro reajuste do ano, de quase 8%, concedido em janeiro, os aparelhos mantiveram o valor da bandeirada, já que haveria um novo aumento na tarifa que ocorreu no início desse mês. Por isso, a IPTC e o sindicato decidiram modificar os valores do taxímetro apenas uma vez. A bandeirada inicial custa R$ 5,18. Pedimos esses dois reajustes para que não tivessem que fazer duas aferição, porque essa aferição é paga. Se não me falha a memória, fica em torno de R$ 50,00 para o permissionário. Mas tem o custo da oficina que é mais de R$ 150,00, além do tempo que ele perde. Temos, então, a possibilidade de ficar até o ano que vem com os taxímetros aferidos, sem tabela e com esse preço fixo. Os taxistas têm até o dia 10 de maio para fazer o procedimento, que ocorre no Porto Seco, zona norte da capital. Os técnicos do Inmetro podem aferir até 80 táxis por dia. Quem não fizer a atualização até a data limite paga a multa. Conforme os taxímetros forem ajustados, a tabela com os preços deve ser retirada de circulação. O usuário de táxi, quando ele embarca no táxi e vai usar o serviço, ele precisa observar que se o taxímetro iniciar com 5,18, é porque ele já passou pela oficina, ele já está com o valor atualizado, então a tabela não se faz necessária. Qualquer irregularidade no serviço de táxis pode ser encaminhada à IPTC, através do telefone 186.